Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui na Facecam, na minha câmera Vocês estão vendo que o cenário está diferente, realmente estou mudando aqui o setup Mais pra frente eu vou mostrar como é que ficou Então se vocês estão estranhando isso aí no fundo, é porque eu mudei, tá bom? No vídeo de hoje aqui eu vou trazer algumas coisas grátis pra vocês, itens PSN Plus E também em relação ao Playstation 5 na mesa Pela primeira vez a gente está vendo uma Pop em Playstation 5 de verdade em uma mesa Com altura, tamanho e tudo, e é interessante da gente saber E antes de eu começar, clique aqui embaixo no gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Ativa o sino para ser notificado, meu site, sei lá, está aqui na descrição Meu nome do Xiaomi, Samsung LG, meu braço inteiro Confere aí E é o seguinte, mano, como vocês estão vendo aqui na tela O World of Warship Legends está com esse pacote aqui gratuito Pra quem joga esse game aí, ó Está de graça, vem com 7 dias de conta premium Tem uns 150 mil créditos, 30 vezes camuflagem boom, 30 vezes camuflagem tipo 2 30 vezes reforços raros Tem essas paradinhas aqui, ó, que está na descrição aqui Do pacote do jogo World of Warships, tá? Pra quem joga, avisando vocês aí É novidade, hein? E também, pacote também exclusivo pra quem assina de PSN Plus do PES 2019 Pra quem joga aí, também vai ter esses bônus aqui, ó Está aqui na descrição Vou falar na descrição do que quer Certo? E agora a galera falando do Playstation 5 Com a imagem dele na mesa Com a altura dele, qual é o tamanho de verdade e tudo No fundo aqui, vocês estão vendo minha namorada Ela está se maquiando aqui Está tudo bagunçado, cara Eu não terminei de arrumar o setup ainda Está tudo fuzicado aqui Tudo sujo, o fio pra todo lado Só está o computador ligado A iluminação está péssima ainda Eu vou arrumar isso, tá bom? Então espero que vocês não se importem com isso E essa imagem divulgada do Playstation 5 na mesa Mostra as medidas dele Tamanho, largura e tal A altura dele também Pra vocês terem uma ideia A Sony divulgou o seguinte As medidas do PS5 tem 390mm de altura Por 260mm de profundidade É um tamanho grande É um console grande Inclusive tem até o peso dele O console, a versão com leitor Vai ter 4,5kg 4,5kg E a digital 3,9kg Cara, pesado Ele é grande Como vocês viram na imagem Ele é grande E é a primeira vez que a gente vê uma imagem do console Ele de lado, cara A gente vê o quanto ele é alto também Mano Grande pra caramba Mas isso tudo é pra atender o poder de processamento dele Ele é 4K nativo Os jogos vão rodar mais de 120fps High tracing Muita coisa nova É um console de nova geração E é interessante a gente ver Como ele é assim Antes de a gente pegar um na mão Quando lançar Recapitulando Ele lança dia 12 de novembro Estados Unidos e outros países No Brasil 19 de novembro É... 19 de novembro Tá certo Beleza? O vídeo foi esse então Pede desculpas aqui pela bagunça Pela improvisagem Aqui tá mal feito O vídeo de iluminação tá péssima Mas depois vai melhorar E eu vou mostrar como é que ficou Tá bom? O vídeo foi esse Muito obrigado por assistir Clica em você Se ainda não clicou Segue no Instagram E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau